Dá um rolê comigo Suas amigas planou Que eu sou envolvido Salve rapa Olha o Vini apanhando Mais um, aí Olha o Vini apanhando Tá bom, vai o Iberra, hein, viado Tá bom, vai o Iberra Tá bom, vai o Iberra Tá bom, vai o Iberra Tchau, tchau. 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 E aí, rapaziada. Foi mal não estar falando com vocês. Tchau. 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 O bagulho é gostosinho e dá uma graça aqui, velho. Olha como sofre, você viu? Esse clipe tá soltão, hein, gato? Tá solto, tá apertado, velho. Gostosinho, né? Vai dar um grauzinho.